Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles ciscam o chão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles ciscam o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles ciscam o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião